Música Durante uma semana, todas as pessoas de Montenegro e região estão convidadas a debater as questões que envolvem a comunidade LGBTT. Isso porque o coletivo Iris, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal e o Executivo da cidade já estão preparando a segunda parada livre. O objetivo da segunda parada livre LGBT de Montenegro é interagir tanto com o público LGBT como a comunidade. A gente quer trazer as famílias, nós queremos trazer toda a comunidade montenegrina e região para este evento. A parada livre vai acontecer no dia 25 de novembro às 3 horas da tarde na Estação da Cultura. Mas antes disso, na semana que antecede a data, diversas atividades vão ser realizadas para debater o assunto. A semana está dividida em dois eixos. O primeiro é de formação, que a gente vai fazer alguns painéis junto com o CREAS, com a saúde pública, com a polícia, para fazer essas formações sobre como tratar a população LGBT, o que essa galera precisa, como é que essas pessoas estão se sentindo quando elas acessam esses serviços. E a outra parte, o outro eixo, são o Cine Debate, que a gente pensou em fazer, também rodas de conversa, onde a gente consiga fazer essa, interseccionalizar a pauta LGBT com o movimento negro, com o movimento feminista, fala sobre saúde mental também. As definições das atividades aconteceram durante uma reunião realizada na Câmara de Vereadores. E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos é apoiadora da iniciativa. Cada vez mais nós precisamos tocar nesse assunto, falar sobre isso, respeitar a opção de todas as pessoas, porque é isso que vem acontecendo hoje, que a gente está muito preocupado, esse preconceito, esse desrespeito ao ser humano. E o que nós queremos é o quê? Respeito àquele ser humano. Todos os seres humanos são dignos de respeito, de educação, e é isso que nós queremos fomentar aqui dentro da casa.